E depois perde, atenção, para Pizzi, Pizzi, para Raul Jiménez, o passe de Raul Jiménez está em jogo, o Mitroglu pode ir para a área, Mitroglu vai entrar na área, entrou agora, Mitroglu, algo lento, tipo Trator, Mitroglu, passou, o Trator, arrematou o golo! GOL! Costa! Mitroglu! O Trator! Marca para a Manfica! GOL! Mitroglu! Marca para a Manfica! Jogada individual do Grego! Mitroglu! Mitroglu! Aqui festejas tu! Mitroglu! Este golo é teu! Mitroglu! A festejar em Braga! Mais uma batata, mais uma batata, Mitroglu! GOL! O Trator, dizia eu! Estava lento, na área do Braga, mas foi naquele ritmo, de Trator, que Mitroglu passou pela defensiva do Braga e marcou o golo do Benfica! Um grande golo de Mitroglu, o lance parecia de facto completamente perdido, devido à lentidão do avançado grego, mas a verdade é que ele entrou na grande área, descaído... E aí